Vai, vai, vai. Su moço pegue deve. Sem prova a banhar e tá aqui. Caralho, desculpa aí. Desculpa ô caralho, porquê que tu não estás a dormir, rapá? Que horas são aí? E a que horas é que tens essa porra dele? A insónia é foda. É uma merda mesmo, Sigma. É uma merda mesmo, Sigma. É uma merda mesmo. Consegui, eu entendo. É uma merda mesmo. Hum. Mas você é meu pai. Meu pai, meu pai. Tenta fugir, não consegue partir. Viciando meu pai, yeah. Tipo num filme, ela chama e eu filmo. Sem filtro porque ninguém vai ver. Eu sou toda genéica, ela toda mimada. Toda safada, yeah. Fazer o quê? Se ela quer sentar todo dia da semana, yeah. Se busca, eu me afogo. De repente tudo lento. Sempre deu foco. Dessa buceta eu me alimento. Faz só mais uma vez, oh, minha baby. Diz meu nome. Só mais uma vez, oh, minha baby. Eu vou falar o que se eu sempre é a mesma história. Briga e transe. Sepa e volta. Todas suas amigas me odeiam, mas não tô. Fala mal de mim. Mas eu sempre volto. Fala mal de mim. É mais fácil aceitar. Meu nome é mais fácil aceitar. Eu também não queria, mas você é meu pai. Fala mal, mas sempre volto. 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 O que é isso? Vamos ver Mas essa música, oh mano Eu comprei um moleque Eu sou um moleque de apoio aos artistas Da, mas... Ed Falou rapaziada Boa noite Boa noite aí rapaz Essa estrutura é foda, mano Não sei se Caos Enfiança Tô próximo em você Não tem fiança Te pego de quatro, safado Não canto Em cima da mesa Seu pé vai lanço Ai ai Você pula na minha bala Mesmo Eu não vou ser seu brinquedo Tuca no boneco A noite bem cedo Rebola sem música Tomar o joelho Ai ai De repente sentimento Pouco rápido Um pouco lento Ansiedade vai embora Quando eu tô dentro E eu boto violenta Fundo na sua bala Não tem fio 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 Nem o Batman O Batman é meu Doidão Super Nem o Batman Então Esse cara Com licença Tem que ir embora Tem que ir embora Com licença Que isso É Lنا Seu Que Loni Que 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 Ela falando até que se ama Cê finge que sim Eu finge que cê me engana E eu te juro que tudo isso É por causa de fama Eu juro que tudo isso É por causa de fama Eu juro que tudo isso É por causa de fama Cê gosta de mim Mas eu sei que amar minha grana Eu te juro que tudo isso É por causa de fama Sua Bala Tapa Sondei Nasce Tanda Formas E putaria Casa Casa Daion Mas nigga What the fuck Já entendi Sim, queres aparecer no reciclo Já apareceriste durante 3 vezes Já acho Daion Neto G-Beats Covei Ok Junior me deu o pé Ele foi Foi lá já volta Acho E aí Apoio E aí Não As vezes E não adianta se pagar de santa Já ouvi falar muito de você Um romance escondido é o que essa garota quer Ela pede pra que eu pare e eu não paro, né? E na frente dos outros eu chamo de minha mulher Mas você tem que entender que muitas vezes eu Tenho cara de puto, mas na real sou romântico Às vezes tô na festa e é em você que eu tô pensando Tudo que eu queria era voltar pra minha casa E ter você me esperando pra não me abraçar Ela vai embora de manhã Eu quero que você fique Ela acha que eu sou golpe porque eu sou artista Ela acha que eu sou golpe porque eu sou bonita Ela acha se você fosse só mim Coitava todos os contatos Coitava todos os contatos Eu coitava todos os contatos Eu coitava todos os contatos Que isso, Mateus, amor? Contatos Coitava todos os contatos Eu coitava todos os contatos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que precisa, precisa me falar Escondi na sola, não deixa na mala Nunca vão suspeitar de uma mina tão gata Você é minha trap queen Ela vai cedo fazer o corre e volta e dá pra mim Quando transamos fico mais jovem tipo Benjamin Você me deixa cansado, parece que eu tô melim Estoura uma boa, então vamos comemorar no bailim O que precisa, precisa me falar Se quiser o mundo te dou uma galáxia Só que primeiro transporta essa massa Você me é trap queen Ela transporta essa droga pra casa em um, dois, três Em um, dois, três, eu já tenho esses paquets E quando a polícia me enquadra, eu digo que eu não sei de onde vem Querem me algemar, mas não tenho flagantes e nem antecedentes Segundo play, é só que eu sou Com as escadas na mesa, o jogo virou Cara, é muito slow, rapaz Enterro eles como o Lebron Tempero o beat como o Sazon O azul dessa nota é o meu tom Compro a vista sem problemas e parcelas Todo esse dinheiro eu sei que te causa inveja Eu sei que esses negos queriam me ver na cela Mas eu nunca erro, então vão ter que esperar Te esperar, é melhor você até parar Eu sou melhor não comparar Seu corpo combina com a bala Com a moto eu só posso acelerar Ela na garupa e minhas drogas Eu nunca tô no mesmo lugar Oh yeah, oh yeah O que precisa, precisa me falar Esconde na sola, não deixa na mala Nunca vão suspeitar de uma mina tão gata Bom sim, mano Vão pra porra Vão pra porra Estive com a dica, vão pra porra, mano Vão pra caralho Estive com a dica, vão pra caralho Calma, isso só deu uma coisa Quantos sons é que faltam? Falta pra caralho, certo? Vou dar register dessa porra Só porque, mano Este é dark o caralho Ok Vamos Vamos rezar que esteja bom O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar Não precisa me avisar Na minha base é só pra eu dar Ela vem só pra me dar Cola só pra fumar Mas não posso reclamar Só me prometa que vai voltar Tô curtindo Tô curtindo Tô curtindo Não precisa pra porra Não precisa pra fora de câncer Não se ver Não tem o tempo pra ser o meu Só pra minha carreira ser sã Demonstra o tempo Te comendo O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar Não precisa me avisar Na minha base é só pra cá Eu sei do que eu vou lesar Pra te dar aula de amor nos leções Quer dar ou não? Com a posição Pode gritar, mas estamos a só É, né? Ah Beleza Beleza E a bunda Um 의icinal Escutindo Uma 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 Eu sei que eu te deixo sem Sem O que importa é você voltar Ansiedade vai me matar Não precisa me avisar Na minha base é só pra estar Na minha base é só pra estar Matos One já não tem anúncio, já não tem anúncio, é reggae a Sabrina logo a Astra 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 não teman a Astra achária a Astra não Assim me complica, se for me olhar assim diz o que isso significa Porque alguém me já tá me avisando, fica Tô abandonando as amigas, pra ficar com você vai se dedicar É estranho, parece que conheço faz tempo Parece que já vivi esse momento Ou será que é um sinal que se eu te deixar ir embora vai ser eu Esse erro eu não cometo, não, não Amei seu jeito, amei seu cabelo Quando olho sua boca, só penso em beijo Posso estar um pouco teirado, mas sei que não é brisa Não vejo sua aparência, mas meu Deus, que mulher linda Não vou ter paz enquanto não tiver Esse corpo, essa boca, esse beijo O que eu sinto é que quando eu te vejo Como eu te vejo Como eu te vejo Não sei Como eu te vejo o que é mano, isso é fogo é fogo para todos os apaixonados é isso, mas isso é fogo o que é que é que é a voz da Anjel? o que é que é que é a voz da Anjos? anuncia agora vai querer ganhar do meu chakra Notificação no telefone, só que não quero sair hoje Quero meu post pra ontem, veja lá no horizonte No estúdio eu viro a noite, meditando como um monge Tô aqui mas a mente tá longe, chave é no microfone Tô recarregando, recarregando o meu chão Todas as cores ficam vivas, mas na minha frente eu só vejo azul Recebo as mensagens em todas as direções, tipo norte, leste e o sul Sinto essa energia, carrego ela como se fosse o Goku Eles tão à procura das sete esferas, o plano é dominar o mundo Eles tão cegos de olhos abertos ao terceiro olho que tá fechado Eu ativei minha visão noturna porque não gosto de andar no escuro Não se vê muito à frente, mas o importante mesmo é seguir a luz Posso andar vendado porque na frente tem algo maior que me conduz Cartas ensina o futuro, não fica em cima do muro Uma com arraio que é puro Aqui é só um interlúdio A ganância dominou o mundo Esse dinheiro é sujo Mas eu penso e não fuz Vim lá de baixo pra pegar e pôr o som Notificação no telefone Só que não quero sair hoje Quero meu post pra ontem Vejo lá no horizonte No estúdio eu viro a noite Meditando como um monge Tô aqui mas a mente tá longe Chave é no microfone Mano Mano Isso tá muito bom Mano 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 Quando tapecha gozando Que adianta vidro escuro Se ela gosta de gritar O que eu posso fazer Se ela gosta Pega o quarto com o espelho Porque eu gosto Pega o quarto mais caro Porque eu posso Hoje é tudo nó Por favor Não quebre Meu coração Por que foder com você é tão bom Por que foder com você é tão bom Ah, isso rasta E se eu falasse que sinto Eu vou ouvir porra Oh meu Deus Oh meu Deus E se eu falasse o que sinto Eu vou ouvir porra Eu vou ouvir porra Não é meu primeiro relacionamento Amor, calma Eu não quero te assustar Esse som sai da minha alma Quero contar meus segredos Não me sinto bem assim Sem você perto de mim Te mandei meu endereço Me interpeço Pra ver se te viva assim Você é tipo o Frederic Fez uma bagunça aqui Me usou como adereço Pago preço Tu que ainda tem por vir Mano, você gosta de mim Tu que ainda tem por vir Tu que ainda tem por vir Sozinho Ah, não, não E não quero ficar sozinho 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 Ai, ai E se eu falasse o que sinto Será que ia te assustar Ai, ai, ai Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Estou sentindo tão sozinho Essa unidão vira minha amiga Eu te mando mensagem há dias Perguntei quando viria Nunca pensei que ia ser assim Implora por amor um dia Só não quero ficar sozinho Só na sua porta quem diria Baby Baby Vai correr Não tem mais graça Sem sentimento E se eu falasse o que sinto Será que ia te assustar Eu quero o Sidok Entrar daqui Mano Resolvendo o que quer comigo Ah, eu vou chorar Mano, eu vou plantar aqui Sabe Diga que o homem não chora Só bicha Você é viva Ele levantou um suor Pelos olhos Esse é viva Então eu vou bicha Quem eu quero Não pede Mas eu vou ferrar E quando vai Diga que o whore Eu pergunto É que ir Então eu pego E quando vai Você quer Ai, Trump Não sei no seu vídeo A vida tem um lado positivo E o lado negativo Sempre foi aceito pelo certo Hoje o dia nem me apaga O que o dinheiro tira Deus dá em dobro Sem levar o feedback As fãs agradáveis Estudio ando ganho só que nada Pouco conheço Alguns passos, poucos se calem Eu tenho que ser suave, mas alguns perdem Mas eu não mereço O tempo O tempo O tempo O tempo Quando eu não quero Milhão atrás de milhão Deve do jeito Eu tô O meu dinheiro e ele nunca cai Eu pago meus luxos com o lucro do mal O que vende rocks, transforma em beatcom O que tem de errado se um só de loja me paga Com o que são meus riscos Com o que me agamparam Desconto, sento nada E você amassar a farda Você manda na lenda Tem muita coisa que não passa Quando eu lembro de tudo Você sabe, não é fácil O que tem de errado Mas o que tem de errado Uou, 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 uou Hoje em dia ele é minha bag O que o dinheiro vai tirar Deus dá em dobro Só eu levei um feedback Vivo o trap Vivo o trap Vivo o trap Vivo o trap Eu tomo meu dinheiro E ele nunca acaba Eu pago meus luxos Como o lucro do mal O que vem de rocks, transforma em beatcom Quando eu lembro de tudo Você sabe, não é fácil O que tem de errado Mas o que tem de errado E aí Tasta, eu tô a respeitar a rasta, velho Eu já a respeitar uma pra caralho Rasta, por isso não quer dizer Eu tô a respeitar mais, velho Ai, meu, velho Aqui, ó Humano inteligente E o cria, cara Só pelos óculos Só pelos óculos, velho Humano inteligente E eu queria fazer trabalho de escola Eu já ouvi isso Oh, não É que eu já ouvi isso Como é que pode? Caralho, mão, braço longo da porra Não, 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 não É como o pai que não fala E aí, mano Ai, mano E aí, mano Eu sou o pai E aí, mano E aí, mano Mano, é só um pretinho talentoso, eu fui diferente E é ninguém mais, busquei o progresso, fui pra guimar Quando comecei não tinha salário, então não vem me dizer que isso foi fácil Tinha talento, não tinha mídia, hoje é pouco pé Pra muita mina, cadê um salve no ato, caguia E aí, que antes abafa em cima, logo dei o papo pra aquela vagabunda Desce do salto, não vem me chamando de amor Que eu lembro fora do tempo de escola, de quando faltava até o dia do metrô Passou Mano Tem question Mano Mano aí gente eu reparei no flow que tu estás a tentar dizer mas o Manu que fez as legendas te fodeu mano eu vou dar não devia estar na mesma legenda mano aí mano aí mano o Manu que fez as legendas te fodeu mano olha isso eu vou dar caralho mano aí é foda mano o Manu que fez as legendas te fodeu mano não quer mano ele podia meter só eu vou e depois da caralho e também teria não sei como resolver essa porra mas ele fazer essa caralhada tipo de propósito para essa parte mano ele te fodeu mano e tu tens algum bife com o Manu que dito esse vídeo vira lá tá não quer saber de osso avisa minha preta é a ok no segundo jam teu eu vou dar fuga qual é qual é editor qual é editor eu tô tô também editor eu tô também editor eu tô também editor eu tô também editor é o mesmo flow qual é editor mano isso mano Eu vou raspar a placa de ilha Adrenaline, vicinha adrenaline E é peri, eu gosto de peri Adrenaline, vicinha adrenaline E é peri, ela gosta de peri E é peri Eu sempre vou levar isso É verdade É verdade Peverali Caralho Peverali Se foste tu a editar essa porra também Tu tem peverali E quem vão começar a bifar no início? Cadê o capacete? Eu tô pra pensar nessa porra Paulo Hayden Nineteen Hayden Várias fitas na cabeça impossível dormir Sempre um passo à frente pensando onde ir Sempre cuidando onde eu ando pra evitar cair O futuro me atrapalha, não deixa eu sentir Muita coisa na cabeça, não quero dormir O estúdio me chama, juro eu posso ouvir Tudo que pedi pra Deus e que já tá aqui Só tô indo ali buscar o que já pertence a mim Muita coisa na cabeça, só um pra eu dormir Muitos planos, pouco tempo, não posso me distrair Só que desejar é bem diferente de precisar Tipo aquela parte que eu tô sonhando em dirigir Sabe como estar cercado e se sentir sozinho Conseguir o que queria e se sentir vazio Percebi que na verdade eu tava confundindo Tudo que eu preciso já tem aqui comigo Tem um sonho 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 Para longe, mas já estou indo para aí Se ela me chamou Claro, se eu me arrumou e vou Você me acelerou Comprar um lembro Joias no apartamento Comprar tudo o que preciso, nada sobre o que falta aqui dentro Só no nosso tracionamento Só por um momento Olha o outro cara aí Amor, a gente cansa, eu sei disso Só quero um lugar seguro para nós Vem fugir de tudo isso Só busca um lugar seguro para nós Amor, a gente cansa, eu sei disso Só quero um lugar seguro para nós Vem fugir de tudo isso Só busca um lugar seguro para nós Tenho a chave 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 Celo que você é foda Astronauta, cê vai ser mano, tá nas suas mãos O que te impede de levantar agora e dominar o mundo Claro que importa de onde cê vem Claro que importa a sua educação Claro que importa as oportunidades Claro que importa a sua condição Mas se um homem que perdeu as pernas aprende andando zero Porque você deixa seus sonhos guardados na imaginação Você sabe como eu comecei Com microfone de 30 reais Caixa de som do Romante Cochão amado com cadernos Por isso que eu falo isso Tic tac nós gravamos de iPhone Mas se não tivesse ia ser de Android Se eu perder tudo ainda tem a voz Faze, faze Deixa os mano de... Deixa os mano de Android tranquilo, mano Qual é? Também dá pra gravar TikTok no Android, porra Qual é? Qual é o boss Tipo cê dentro, qual é? É, m**** E comi... Oh, Android É até dá pra gravar melhor TikTok Porque a mesma câmera Dá pra usar frente Seus boss No iPhone Não tem essa cara Lá daqui, caralho Por isso nem me fono Bichas n**** Yo, 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 yo Eu não me chamo E um bichas n**** Que eu falo, de... Unos cabelos da iPhone Um pouco Abo Um pouco Um pouco Um pouco Um pouco Faze Faze Tá tudo ok Porque sou uma Fazio Tô la Tô la Tô la Tô la Tô la Tô la Não é tão forte, antes de ouvir o outro Esse outro gato é um Android Eu digo que isso não é iOS, porque isso não é Android Essa, sua metade é Android Por isso eu não me foda Você é Android Ele é foda Não fica bonito de off-line Meu próximo carro é uma maquilar Vou descer like, não é pagamento Um preto de Nike no casamento Um preto de Nike no casamento Um milhada de ser exaltado como estava escrito nesse testamento Mano, fase Guenta firme, mano É só uma fase Fase Juro Rasta me salvou com uma frase Uh Acredito que isso é só uma fase Olhando para as nuvens enquanto o céu A gente não pode falar mais Mano A gente não pode falar mais Mas a gente não teve mais Quantas camadas tem depois das grades Mano, fase Fase Liberdade é a próxima fase Fase O dinheiro era só um detalhe Só você sabe quanto é que você vai Fase Fale Só importa se isso for de verdade Fase Tá tudo aqui porque é só uma fase Fase O que você quiser é a próxima Fase Tá tudo aqui porque é só uma fase 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 Eu bati meu carro, acho que é um sinal que logo vem a Mercedes Benz A primeira coisa que fiz quando bati foi ver se os meus amigos estavam bem Eu tô numa fase estranha que coisas ruins não param de me acontecer Eu mantenho a cabeça erguida porque o arco-íris vem depois de chover Eu fumo pra fugir daqui, meu sonho era ser adulto Hoje meu sonho é voltar sem kit, sem responsa, sem estresse em tudo A vida tem batido muito em mim, mas meu propósito é ser um astro Não é só por mim que faço isso aqui, vim dar orgulho, por isso eu não paro Vim dar orgulho, por isso eu não paro, vim de baixo hoje sou um preto caro Comprei um tênis, nem visse era caro, só se combinava com jeans azul claro Oitente era feio, hoje tem girls, antes não me queria, hoje tem girls Usava roupa velha, hoje uso grifo, o que não mudou é que sempre tive Deus Tenho passado por várias fases, mas eu sempre tô melhor que ontem Mas eu sempre tô maior que ontem, sempre tô com mais grana que ontem Já fui moleque, hoje eu sou um homem, a negatividade não me consome Tô indo pra cima, igualzinho um drone, nasci plebeu, mas meu destino é o trono Faze, fase, tá tudo ok porque é só uma fase Faze, fica rico é a próxima fase Faze, tá tudo ok porque é só uma fase Faze, fica rico é a próxima Faze, tá tudo ok porque é juiz… 2017, a negatividade pare que tenho, né É a grandeª, nossa eu fui lançado Faze, vem final O cara está bem puxado Eu posso botar a puxada Eu sempre tô maior que ontem Sempre tô com mais grana que ontem Já fui moleque e hoje eu sou um homem E a negatividade não me consome Tô indo pra cima igualzinho um drone Nasci plebeu, mas meu destino é o trono Faze, fase Tá tudo aqui porque é só uma fase Faze Ficar rico é a próxima Faze, fase Tá tudo aqui porque é só uma fase Faze Ficar rico é a próxima 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 Mano, caralho Só conhecia mesmo Este aqui Literalmente esse Aí Voltando Fecha Olha só Encontriuou oзinho Esse aqui Tem um dia destino Tem um deals Melhor Espero não É O que é isso? Vamos ver Fala mal de mim Eu já vi isso, né? Já Agora há pouco não, mas porra antes Não vi o clipe? Como a lembrar mais ou menos dessa cor Eu já vi o clipe Eu já vi o clipe Já saí que já ouvi o clipe O clipe Eu já vi Eu já vi Eu já vi Também não queria Mas você é meu pai Fala mal Mas sempre volta Fala mal Mas sempre volta 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 Fala mal Mas sempre volta Volta Vá Fala mal Mas sempre volta Vou falar o que se é sempre a mesma história Caralho Caralho Sempre volta Todas suas amigas me odeiam Eu não tô Eu não tô Fala mal Fala mal de mim Para elas Mas sempre volta Sempre volta Caralho, mano, que animação linda da porra, boy. Damn, são duas e cinquenta e cinco, mas sim, porra. Não vou vender agora. Meu Deus! Isso que ela fez. Deixa eu ver essa também. Mano, ele é o... Goku do modo Super Saiyan, mano, só na barra. Você tá vendo? Isso. 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 Agora é o hashtag TURUSHBEBUS2 para o meu vídeo, né? O que é isso? O que? Não me sinto bem assim, sem você perto de mim Te mandei meu endereço, me interpeço pra me sentir vivo assim Você é tipo um frenesi, fez uma bagunça aqui Me usou como adereço, pago o preço do que ainda tem por vir Do que ainda tem por vir Do que ainda tem por vir Não quero ficar sozinho Sozinho Não quero ficar sozinho 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 E se eu falasse o que sinto? Será que ia te assustar? Resolva logo o que quer comigo Cansei de jogar Me sentindo tão sozinho Essa solidão vira minha amiga Eu te mando mensagem há dias Perguntei quando viria Nunca pensei que ia ser assim Implora por amor um dia Só não quero ficar sozinho 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 Baby Baby Vai correr Se eu falasse 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 Será que ia te assustar? Carai mano, tá diferente Resolva logo o que quer comigo Cansei Cansei de jogar Panhou um bronzozinho e cortou o cabelo Ficou de frentão, mano Ué Afinal não, mano Pô Eu pensava que era o meu mano Mas não era não Certo Cansei 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 Se eu falasse Iis Mas eu já vou.. system Carai mano, meu Nice Cansei Aí gente, também vou dar o... Vocês nunca viam o quê? Qual era o som que estavam a dizer para eu checar também? Na mesma gravação? Antes da albaça aqui. Barras do rasta então é... Calma, barras é só um som, certo? Reage do Broca O Broca Não vi rasta Ah, eu sei que você se inspirou em mim, mas eu nunca vou me inspirar em vocês Problemas de ser o melhor é que não dá pra se inspirar em ninguém Não tá Tá assim mano Tá assim mano Tá assim mano Tá assim mano É muito da vida por isso vivo quebrado Mas já tô acostumado Meu bolso tá em tratamento Esse ano tô focado Meu treinamento é pesado Meu bolso vai ser o mais forte de todos os tempos É... Meu bolso vai ser o mais forte de todos os tempos É... Meu bolso vai ser o mais forte de todos os tempos Minha mãe apostou tudo em mim E se isso der certo ela ganha o dobro Nem preciso de cartas na manga Porque eu sou Royal Flush Então tá ganhando o jogo Você é no máximo uma Crick Tá agindo como se fosse pro house Tu não é o Bart Tá mais pra meu house Tu não é hard é só vutiga ao Jeep house Foda-se o refrão Foda-se sua admiração Não preciso dela Foda-se o refrão Foda-se sua aprovação Que é você na fila do pão Ninguém te flagra no quarto Tu tem medo de sair até no portão Não quero o respeito de um coice Ele está de face e carente de atenção Não preciso respirar Foda-se o pulmão também não pode dizer tudo quiserem mas ela é o primeiro rapper até mim ficou pulmão só já boy deve estar eu vou chorar agora depois eu vou virar sombra então não quero o respeito de um usando a gente de atenção eu preciso respirar a ponta-se para o meu também vamos lá meu vulgo dia que errada pra que é com a mãe quando no filme homem de honra mas mergulho nela tão bem muito fundo dentro dela aqui em alexandria me encontrei se você acha tá ruim então vamos trocar de lugar quero ver passar forma estudar a vez de trabalhar nascer no meio de bandido e noia e não pensar em roubar quero escolher o caminho certo sem ninguém para te mostrar quero ver tu passar no vestibular sem cursinho e teu pai pagar e não ter a vantagem de ter estudado um colégio particular não quero tirar o mérito de quem se esforçou pra estar onde está mas quanto ao mínimo pra corrigir a merda que vocês fizeram lá atrás sei que você odeia nos ver vencendo as dificuldades tu nos quer ver morto preso antes de maior de idade mas eu tenho novidades vamos invadir as faculdades estamos lutando pelo que é nosso é a nossa parte os pretos tem que se unir tô pronto para ser um líder também tô pronto para morrer porque quem luta pelo certo é assassinado tipo Martin Luther King homem de honra pra sempre cê vai ser lembrado mas tô cansado de ver tanta injustiça e permanecer calado e eu luto pelos pretos pobres gays pessoas de bem nem todo favelado é bandido mas eu sei que você torce pra você mas não vai acontecer meu destino vai vencer tenho mais coragem que você mais cara que você é mais vontade que você mesmo fechando o olho dá pra ver nome impossível de esquecer sou uma praga impossível de combater talento incrível sou um ET concorrência tá morte eu sou o hitman era da geração tipo superman no exército é tipo os x-men Deus ilumine o meu caminho o senhor sabe que eu tô buscando o amém caralho o caralho palmas uma vez o jovendex diz que fumava coma e não tem asma ué estás a dizer que o jovendex foi o primeiro a bifar com o com o pulmão rapa safra de diamantes do rastro antes de sair a arte então essa é a saideira gente ué já ouvi cara hein mas eu ouço convosco aqui de novo o broca eu lembro-me desse rio e aí é a saideira gente depois vamos viaja do broca vou dormir são três na matina mano só mandar um mensagem eu juro e não passa mano comprei uma corrente de brilhantes e ela tá vindo de longe agora tô organizando minha vidinha aqui tantos anéis em uma mão me falaram que virei o Thanos é o Thanos é estranho lembrar que o tempo atrás eu até passei fome até passei fome se eu manter o ritmo vou comprar minha Mercedes esse ano esse ano fiz 12 pontos e a minha vida é um truco é um truco cara aí tem dor queria ter o controle para te dar muito você fala muito tinha esquecido se ganhasse tanto quanto fala seria o mais rico do mundo imagino reais só no pescoço andar na rua agora é perigoso quadrada na cintura dinheiro no bolso antes nem me notava hoje sou valioso não sou menos homem porque me viram chorar e eu te aconselho a não me testar muitas noites eu chorei antes de me deitar pedindo a Deus forças pra continuar comprei uma corrente de brilhantes e ela tá vindo de Londres tantos anéis em uma mão me falaram que virei o Thanos é estranho lembrar que o tempo atrás eu até passei fome se eu manter o ritmo vou comprar minha Mercedes esse ano minhas mentiras para a mulher escolher uma bunda tower não é tenho que ser bizaterra eu vou comprar aquele alguém me carentes que não a mulher super дух é médico escrevia pouco analogia ach folks sem nos conhecimentos conhecimentos masม من conhecimentos Você é doido, cara. Preto, jovem, gueto, destemido, atrás do dinheiro, trap está brasileiro, rico, eu vou ser o primeiro, levando esperança para os amigos, igual o Correios, não tenho uma faculdade, mas estou fazendo o dinheiro. Minha música não saberia para onde ir, provavelmente nas esquinas vendendo pó, mas eu sempre soube que eu nasci para isso aqui, sei que Deus ouviu as orações da minha avó. Comprei uma corrente de brilhantes e ela está vindo de longos, tantos anéis em uma mão me falaram que virei o Thanos, é estranho lembrar que o tempo atrás eu até passei fome, se eu manter o ritmo vou comprar minha Mercedes esse ano, não tiro as correntes nem em casa, uso o relógio para tudo. Esse ano fiz 12 pontos e a minha vida é um truco Queria ter o controle pra te dar multe e você fala muito Se ganhasse tanto quanto faleceria o mais rico do mundo Caralho, tio O nome dele é safra de diamantes, não beba Olha como chegou agora E a Sabrina E a Sabrina Estamos saindo já Caralho, é diferente Acabei de dizer que essa era a saideira, mas tu estás há muito tempo a dizer reaja do Broca That's actually a fair Boa noite, Dazi Exato, tamo saindo É a última do Broca? Qual é que é a do Broca então? Manda a porra do Uling Só porque Vocês estão se aportando bem hoje Só por isso Aí, mas o álbum Tá foda Pra caralho também Chega de